Quando você vai atrás de algum especialista dedicado a um assunto específico como investimento em criptomoedas, nós temos que ter muita cautela nesse momento. Temos que começar a analisar quem é a pessoa, se essa pessoa é de confiança realmente, se essa pessoa traz uma credibilidade boa, se essa pessoa já tem resultado com criptomoedas, como a vida é de ser especialista ou se apenas é um se metido a criar conteúdo que não entende praticamente quase nada, procura alguns poucos conteúdos já entregue para você apenas para querer fazer com que venha apresentar até mesmo falsos links de criptomoedas, apenas querer passar um esquema de pirâmide ou alguma dessas coisas. Então o ideal é você conseguir entender e conhecer as pessoas que gostam realmente e que tem compromisso sério e que gostam e que já está nesse ramo de investimento de criptomoedas. E então hoje aqui nesse vídeo eu vou apresentar aqui para vocês um canal conhecido como Checha Criptomoedas. É um canal, é um cara que fala, um especialista que fala tudo sobre de criptomoedas. Mas só que essa pessoa, assim que eu vi pela primeira vez, eu me identifiquei muito com ele, porque ele tem uma personalidade totalmente de qualquer outras pessoas que eu já sigo e que também são do mesmo mercado de criptomoedas. Então ele está tendo muito engajamento, muitas pessoas estão gostando dos seus conteúdos, dos seus vídeos, até porque ele já investe em criptomoedas, ele conheceu desde 2016. E desde lá ele vem vivendo a vida dele investindo em criptos ativos. E aí então vou trazer aqui para vocês a análise, eu vou apresentar essa pessoa para vocês e vou trazer uma conclusão realmente de todos os conteúdos do que ele traz, por que as pessoas estão se conectando muito com ele, por que essas pessoas estão tendo bons resultados e por que essas pessoas confiam nele e por que que você tem que seguir ele também como seu orientador em investimento de criptomoedas. Não é para você ficar rico, não é para você ficar milionário, mas é para que você venha seguir, acompanhar e fazer seus investimentos com segurança porque o Xexa é criptomoedas, sim, no meu ponto de vista, e olha que eu conheço de cara assim que eu entro em algum canal especialista que falo sobre criptomoedas. Então já bato o olho se eu já consigo identificar ali como é que esse cara é, entendeu? Se traz uma energia positiva, se traz uma energia ruim, se os seus links que ele compartilha são links de confiança, então tudo isso a gente tem que prestar atenção. Já com o Xexa de criptomoedas, ele tem um toque totalmente diferenciado e por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Então quero mostrar aqui para vocês, esse daqui é o canal dele, esse aqui é o canal dele, do Xexa, então eu vou botar aqui uma parte do trecho do vídeo aqui mostrando para vocês como é que ele é, como é que ele fala. Então olha só aqui, várias parcerias, várias parcerias. As instituições vão continuar buscando parcerias com o Poligam, certo? Pouca dá, na minha opinião, outro monstro. É esse que é o jeito dele. Então o que eu determinei? Que o Poligam eu não quero pagar mais. Então esse é o ensinamento dele. O Gala eu não quero pagar. Como eu mostrei aqui para vocês, ele ensina as pessoas totalmente dessa forma. Ele é padrãozão mesmo, não tem aquela boniteza de edição do vídeo. Pegou ali a câmera, sentou, falou e começa a dar as ideias dele, começa a orientar, aconselhar todo aquele povo que assiste, que acompanha ele. Então assim que eu vi com ele, ele tem um diferencial. Que sabe qual é esse diferencial? É que ele é uma pessoa, que ele é cristão. Então a maioria que estão investindo em criptomoedas, que tem a sua fé cristã, que tem o mundo envolvido no mundo religioso ali, que tem a sua fézinha ali, vão se conectar com ele. Porque justamente ali ele traz uma coisa de mais confiança ainda. Poxa, o pessoal é um cristão ali, está ali. E ali você consegue perceber no seu vídeo dele, que nesse vídeo dele que ele fala, sempre que ele vai iniciar seus vídeos, ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus, fala, poxa, graças a Deus aqui por mais esse vídeo aqui que eu estou trazendo aqui para vocês. E daí ele então começa a passar suas informações para o seu povo. Então isso gera conectividade, entendeu? Isso gera confiança, está vendo? Então também afasta também as outras pessoas que gostam mais de festa, que gostam mais de pagar, sair nas ruas, estudiam aquelas festas, que gostam de mulher, postar essas coisas. Então essas pessoas vão se conectar mais com as pessoas que gostam da mesma situação de vida que nem ela, entendeu? Se você vê um especialista que é mais desse lado aqui, então a pessoa que gosta mais sobre essas coisas, vão gostar logicamente mais do conteúdo daquela pessoa, porque tem um estilo dela, porque tem um estilo diferente que ele gosta, que ele acompanha, entendeu? Então cada um é só um exemplo só, entendeu? Então aqui eu estou só falando aqui que cada um tem a sua especificidade que conecta, tem um estilo diferenciado que conecta com você. Então assim que eu vi o vídeo do Shecha Crypto de Moedas, então eu já me identifiquei com ele, comecei já a seguir ele. E aí então estou trazendo aqui para vocês, e eu quero compartilhar com vocês aqui também, se eu desço o vídeo aqui mais para cá com ele aqui, a gente consegue ver o engajamento que ele tem das pessoas que seguem ele, que acompanham ele. Então ele tem bastante engajamento, tá? Olha aqui ó, todos esses comentários aqui agradecendo ele, parabenizando, dando algumas suas opiniões ali, e fala dele para ele não parar mais de, para ele trazer sempre conteúdo para eles. E aqui ele vai trazendo então, ou seja, tem aquela conexão, as pessoas gostam com ele. E outra coisa, ele também, ele orienta a pessoa, ele a orienta nos seus investimentos de criptomoedas. Por exemplo aqui, ele fala que você não tem que ficar 100% focado somente em criptomoedas ali, somente não. Então ele fala que em primeiro lugar você tem que colocar Deus ali, não foque muito ali no seu investimento ali, para não ficar muito ansioso em criptomoedas, mas foca em Deus para que você venha ali, ter bom saber fazer os seus investimentos, para melhorar o seu psicológico também, porque nós sabemos que no mercado de investimento, fazer trade, fazer seus investimentos ali basicão ali, então ali, então isso mexe muito com a mente, então você vê os seus ativos desvalorizados ali, então gera medo no mercado. Então, ele é diferenciado, tá? Então por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, e uma coisa que a gente tem que prestar também bastante atenção, é analisar os links, tá? Isso ele não serve somente, estou dando um exemplo aqui, analisando um especialista de criptomoedas, mas você pode pegar qualquer outro analista de criptomoedas, e tirar uma conclusão, ou seja, ele está tendo um certo engajamento, sim, tem uns engajamentos que são bons, positivos, agora vê os links deles, se os links que ele compartilha com vocês, são links seguros, são links confiáveis, porque nós sabemos que no mercado de criptomoedas, nós temos que ter cuidado com certos links, porque são links que tem vírus, são links que contaminam o nosso computador, e ali então pode entrar na sua conta de criptomoedas, acontecer alguma coisa, então tem link, então o único link que eu vejo aqui na descrição dele, tem aqui o perfil do TikTok que ele tem, e aqui ele tem esse link aqui, que ele vai mandar para essa outra página aqui, essa página aqui eu andei analisando, ele é um link que ele compartilha, que é um site, ele é assim, ele é de confiança assim, esse site ele funciona, é um plano básico que ele tem, que ele tem, que ele usa, e ele indica também as pessoas, e esse plano, ele vai te trazer análise de criptomoedas, ele vai te trazer notícias de criptomoedas, ele vai te trazer os rankings de NFT, então aqui ele vai trazer indicadores também do Trade View, então ele traz, nesse plano que ele indica com esse link aqui, que traz várias opções, que você pode estar analisando de criptomoedas, então a credibilidade do Shecha, é que, conclusão, é que sim, ele é uma pessoa muito boa, muito bom de se confiar, que traz confiança para a pessoa, que traz aquela confiabilidade, com que ele está falando, é verdade, mas uma coisa diferente também do Shecha, é que ele fala com que você venha, fazer o seu dever de casa, estudar mais um pouco, analisar mais a criptomoeda, antes de investir, ou seja, além das informações que ele te passa, ele aconselha você, fazer com que você venha fazer o seu certo investimento ali, e antes de investir, analisar, estudar um pouquinho melhor, antes de você tomar uma posição de criptomoedas, então, o Shecha é uma pessoa que me chamou muita atenção mesmo, eu estou acompanhando ele recentemente, agora que está com um mês que eu estou seguindo ele acompanhando, e já todos os vídeos que ele posta aqui, eu estou assistindo os vídeos dele, e o cara é bom, o cara é uma pessoa de confiança, então, eu recomendo mesmo, então, esse vídeo aqui é tudo para trazer sobre a análise do Shecha, então, se você quer aprender mais, eu tenho o meu site, Alexandre Mota aqui, e aí você pode aqui aprender também, eu tenho vários conteúdos que ensinam criptomoedas, então, eu espero que eu tenha te ajudado, se esse conteúdo foi, valeu para você, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal, se você gosta de assunto de criptomoedas.